Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Pode continuar com o bó, só pra dar uma Tô tomando o solo Não Você tem a hero? Eu não tenho a dog É ótimo Gente, só focar agora, hein? O ferro eu vou pegar o lado não Perto da parede Eu pego o que ia acabar Olha aqui Fica aqui, tá bom Vai que eu tô pegando as de longe 10 10 Pove desce Tá um atravessoso só pro segurança Já, já Estaca lá Você embarquei? Tem né? Tenho Beleza Pode jogar Ai É, eu peguei na hora da bota Eu tomo essa sozinho Não Calma, eu te curei, foi mal com a malminha, malminha Relaxa, eu tava de urso Eu tava de urso Ah, eu tava de urso Ai Ai, eu tava de urso Caralho, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu O urso sempre não laje, velho Vai se foder Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo Pra você entrar no Patreon E apoiar a gente Pra continuar fazendo esse conteúdo Que amamos fazer pra vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros vídeos aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha E não se esquece de se inscrever aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta joinha Tchau Tchau